Olá amigos, queremos convidar todos vocês para participar do concurso de imagens Outubro Rosa da TenoHelp, estamos no mês de outubro, esse mês nós fazemos muitas campanhas pelo mundo todo para conscientizar as pessoas do combate ao câncer de mama, que se for diagnosticado precoce, se for cedo é muito mais fácil tratar, e também do câncer de colo de útero, tá? Então pessoal, estamos todos envolvidos nessa causa de alguma forma ou de outra, até lá no nosso trabalho no mercado nós usamos camisa do Outubro Rosa, você já deve ter visto alguma campanha aí por sua cidade, beleza? E para participar desse concurso de imagem é muito fácil, você vem na aparência do seu wireframe, pode ser qualquer wireframe, você vai aqui ó, em aparência, coloca aí um rosa bacana, onde o rosa se destaque, né? E você vai vir aqui no modo Studio, vai escolher aí uma cena, vai entrar lá e vai fazer uma pose, um efeito, vai tirar uma foto bem legal, né? E você vai postar lá no Discord da TenoHelp, tá aqui, o evento vai acontecer do dia 5 ao dia 31 de outubro, a premiação é para o primeiro lugar 300 platinas, segundo 150 e terceiro 100 platinas, então uma boa premiação, tá? Aqui também está o regulamento para você ler com calma aí, não tem muito segredo, é só tirar a imagem e postar aqui, porém não pode ter texto nas imagens, você pode colocar os efeitos, mas não pode colocar texto, então a galera tá aqui postando as imagens, olha cada imagem bacana, bom pessoal, vamos participar então, que vai ser um concurso de imagens muito legal, né? Um concurso tipo Fashion Frame, né? Espero que todos vocês participem, né? Muita gente ainda não participou, coloque lá a sua imagem e boa sorte, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima! E até a próxima!